O Meritito, Aleluia, para receber e votar nas canas do Jesus! Amém, Jesus! Uma chuva de palma, amém, amém! Amém, Jesus! O que Deus da gloriosa paz em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo! Amém! Ele está julgando o povo! Aleluia! 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 Ele está julgando o povo! Glórias a Deus! Eu vou louvar o Senhor com esse hino! Eu cantaria ali as vozes da libertação! Eu gostaria! Aleluia! Da ajuda de todas! Vamos louvar o nome do Senhor! Aleluia! Aleluia! Eu quero ser onde Jesus está aqui para entregar a nossa vitória! A senhora está julgando o povo! Aleluia! Aleluia! Os caras de Jesus! Eu não posso ver! Ele está julgando o céu! Uma chuva de poder Presta de pé no fogo Pega o pé na sorte Vem praia no lado do céu Uma chuva de poder Presta de pé no fogo Pega a fé na voz do ver Vem praia no lado do céu Uma chuva de poder E aí o fogo é o fogo Vai pra ver E aí o fogo é o que acontece E aí o fogo é o que Eu posso ver Essa chuva no altar E aí o fogo é o que A intenção que você quer Com certeza Vem praia no lado do céu Pega o pé no fogo Pega o pé no fogo Vem praia no lado do céu Uma chuva de poder E aí o fogo é o que acontece E aí o fogo é o que acontece E aí o fogo é o que acontece Pega o pé no fogo é o que acontece Pega o pé no fogo é o que acontece Pega o pé no fogo é o que acontece Pega o pé no fogo é o que acontece Posso ver, vem cair, rolar o céu, um joão, um poder, a poder está acesado. E esse espiritual, vem em pé, vem te cantar, vou aceitar o vento, a minha cor, ninguém vai cuidar, não quer tá acesado, vem-te cantar, vou aceitar o vento, a minha cor, vence, vem cair, voar o céu, vem, chội, moche, moche, hum, desculpa! Amém. Amém.